Eu peguei uma dica top no YouTube que você usa esse violeta de anciana pra tirar o encardido do cachorro, né? Então, pra pelagem dele ficar mais clarinha, né? E eu queria mostrar pra vocês o resultado pra ver que o negócio é top e funciona. Olha. O resultado tá... Tô acabando de secar. Viramos de frente. Tá. Tá ficando muito bom. Uma dica. Citar na internet porque é verdade. Olha aí como é que ficou. Tá ficando bom a coloração branquinha, clarinhando. As patinhas também. Então, tô ficando muito satisfeito com o resultado. Né? Recomendo. Realmente, seu cachorro. A porcoieda se tingiu primeiro de lama. Ficou amarela. A gente foi tentar resolver. E agora ficou top. Temos uma samoyeda multicola. A veia do pão de olhos. Temos uma samoyeda. Temos uma samoyeda. Temos uma samoyeda.